meu cadeiro também interrompemos a programação para um aviso especial esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho fabulosa BITO PIEM Ai, boa, menos 90 aquele que a gente esperava, tive que pegar uma cerveja ali pra poder jogar com esse cara, porque puta que pariu, vei deixa eu de ligar o ar mas a gente pode jogar sério não? eu posso operar? pode não, eu vou ser um operador, eu vou ser um operador! pela moa de deus, cara não, eu acho que só serve se você for um operador viu ai, a minha função Isso se chama gameplay, Dócio É, você vai editar o ritmo aqui Você vai liderar, gente Não, beleza, beleza, beleza Tranquilo, vai lá Sede Ó, ó, ó Nebolinha não, põe rosquinha Ó, 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 ó Primeiro, primeiro, calma, calma Pega a carne, carne e cenoura Carne e cenoura, corta essa Quem mandou pegar a cama não, Gabiru, filha de uma puta Fábio entrou na frente aqui, rapaz Filha da puta, pega a carne Eita, calma, foi mal Foi mal, tô me acostumando com a máquina Aqui ainda Vai, meu irmão Dá pra trabalhar ali Volta essa porra, Vitor Como é que eu vou pegar a cenoura, caralho Ó, a cenoura tá cortada ali, meu irmão Vai Tem que colocar no tofu Vai Meu irmão é difícil Ô, peraí Peraí Peraí, viado Eu tô Eu tô aprendendo a operar agora, por calma Calma, viado Eu tô aprendendo a operar, por tento Fica calmo, fica calmo Fica calmo, Rebeth, obrigado pelos seus beats maravilhosos Um brinde pra nós, uma chuva lá pro Rebeth Agora sou eu e você, meu gostoso Olha só, tem a calma, por isso Ó, eu tô aprendendo ainda, pô Homem e máquina é O homem tem que vencer a máquina Agora a gente vai fazer a gameplay Pavan, seja bem-vindo Vai, vai Obrigado pelo seu sub, viu, meu gay Pitch Um beijo pra você Criatura que sangra todo mês Obrigado, Pavan Tamo junto, caralho Olha Bora lá Vamos lá Primeiro aqui Pega o bicho aqui e corta essa merda Camarão e carne Vai Vai isso aí Deixa um bocado de camarão nessa merda aí Calma, calma Ó, 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 ó Vem pro meio Desce ali, vai Desce Isso, boa Calma, rapaz Também não é só assim, não, velho Camarão aqui também, ó, né? Só um, né? Deixa aí, pô Deixa aí, que daqui a pouco a gente resolve Bicho, isso é tudo pra porra de um cachorro, né, velho? Calma Calma Ei, foi mal, Gabiru Fica tranquilo, volta pra casa Bota o negócio ali Pega Pega a cumbuca Pega a cumbuca, isso Bota a cumbuca ali Vai Fala alguma coisa Larga do caralho Bota essa porra no fogo, meu irmão Precisa de cenoura Calma, calma Vem pro negócio aqui Pelo amor de Deus Isso aí Cenoura, vai Vitor, vai pegar fogo, Vitor 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 Eu vou sair do negócio aqui, pô Isso aqui, ó Gameplay, pô Vai tomar no cu Entrega essa merda aí, vai Entrega essa merda Qual que é o primeiro? O primeiro é o camarão Isso Carne, 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 carne Ninguém fez cenoura, deixa a carne aí Não entrega não Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, Adorcio Tem que botar no prato Vai Pega a cenoura Não é que ninguém fez a cenoura Duas cenouras Não dá pra pegar a cenoura Pera aí Vai Pega a cenoura aí Não dá pra pegar Pega a cenoura aqui porque tá foda Deixa eu dar as coisas em cima do Deu bom? A carne tá pegando fogo sozinha ali Vai, vai Bota Não, não Isso, boa Bota a farinha Isso, boa Show People Night Boa, boa, boa Vai, vai Ó A gameplay vai acontecer, viu Vai, vai, vai Pera aí Calma, calma, calma Aê, deu bom Vai, deu bom Já tô entendendo como é que opera aqui Já tô entendendo a operação Pega o cagão Isso Cadê o tofu? Já tem um usado Tem que pegar Pega a cenoura ali, meu irmão O cagão tá com fome O preto O cagão Agora não, porra A cenoura A cenoura Criatura do inferno Não tem prato, viagem O filho, esse gabiru do caralho Tirou o prato do negócio Entrega qualquer um aí Vai, entrega Foda-se Só pega o prato, meu irmão Vai, velho Cadê os pratos? Ih, eu sei Tá na pia Meu Deus do céu Caralho Meu irmão Isso tudo é porra De um cachorro Vai se fuder Calma, calma Vou reiniciar Não, não reinicia não O corno Tá, 100% Tá, então beleza Só preciso de 350 340 Só, beleza A gente não pode perder Entregou Agora entrega outra cenoura ali Na moral Tem uma cenoura ali Tem uma cenoura ali Eu tô perguntando pra quê Joga essa merda no bicho Rapaz, Fábio Tu é um inútil mesmo Pelo amor de Deus O Fábio não faz nada, mano Não, pô Ele o único que ele faz É cair no chão Que nem um corno Cadê pra cortar os negócios ali Vai, vai, meu irmão Corta daqui a pouco Bota pra quebrar ali no negócio Tão perdendo cliente Que é besteira Vai Não tem bronca não É coronavírus É, filha da pão Tá lavando o prato Vai Vai, vai, vai Bota com o buca Não deixa o Fábio lavar o prato, meu irmão Vai, Fábio Fala o simbissa aí O simbissa mais básico Isso, show Ó o camarão Camarão, camarão Boa, lindo, maravilhoso Pode entregar Do caralho Ó, tem um camarão pronto ali Pega o prato Entrega o camarão O camarão 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 Tem um prato aí, porra Isso, boa Outro camarão Vai Tem um camarão Deixa eu pegar aqui Peraí, porraí Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pega essa merda Bota ali, bota ali Bota isso Não, meu Deus Tira essa aí Vai Lava essa merda Isso, boa Vai, vai Pelo amor de Deus Entrega essa merda Pega o prato aí O prato aí tá safe Cara, a gente vai perder Conta mais um aí, seus cornos O que, o que, o que Falta cenoura Falta cenoura Meu irmão, ainda tem Não, seis segundos Que é, meu irmão É A gente ganhou uma estrela A gente ganhou uma estrela Não, peraí Isso aqui é gameplay Que time é esse, meu irmão Que time é esse Jesus Você entendeu Como é que funciona aqui Isso é desse jeito Isso, isso se chama Tem um orc, pô Tem um orc O importante é passar É só isso, meu irmão Ai, meu pau É eterno Aí a gente passa da fase Com 24 estrelas E precisa de mais Aí é se aperreio Aí depois a gente volta E faz tudo que tem que ser feito Agora a gente vai pra 26 No máximo Isso aí é besteira, pô Aí, viu aí Libera uma fase Tranquilo, pô Por enquanto, né É confusão na pós Você acaba com o seu quer Chiro, para com isso Chiro, filho da puta Fudeu Tô nem entendendo nem nada Já tô perdido Já tô Deu até dor de cabeça Quem é esse gabiru aqui, véi? Ei, quem é esse gabiru Que tá comigo? É o DOS, né, véi? É nós, pô Nos irmãos Meu Deus do céu Nos irmãos, nos irmãos Bora, bora, bora Gabiru no meio Corta essa bosta aqui, ó É vocês que preparam os negócios aí Chocolate, cadê o... Eu quero o... É o que? Pão, né? Me dá ovo aí Tá aqui na minha calça Vem pegar, rapariga O ovo é aonde? Tá aqui na minha calça Ela é com boca Pega os pãs aí, pô Tem os pãs aí, ó Onde eu ponho o ovo? Pega os pãs aí, pega os pãs aí Eu não sei nem o que é pra fazer Meu irmão É pã, pã, pã Ah, dá uma linguiça aí Calma, calma Pera aí, pô A gente tem que entender o que é o que aqui Onde é que tá o forno? Esse canhão é pra quê? Agora eu entendi Ó, tenha calma, pô Tenha calma A gente tem que organizar nós aqui Não, eu sei, eu sei Deixa eu coordenar, deixa eu coordenar Eu posso voar aqui no canhão, né? Atirei, Fábio Não corna aí, fodeu Não sei, de vacir, fodeu Vai tomar no cu Obrigado pelos seus beats Calma, calma, pô Calma, calma, calma Ó, se liga aí, se liga aí Aperta aí a água aqui, Fábio O nosso serviço, Dócio É o mais importante aqui O Fábio e o Cípto Eles vão ser só com adjuvantes, beleza? Ó, fica tranquilo A gente vai trabalhar aqui Obrigado, você aí Tamo junto Que leg chato Tenha calma, calma Dócio A gente vai ter que prestar atenção Na fritadeira E no restante É isso aí, a gente tá fodeu Então, mas eu acho que a gente tem que dividir Nós dois aqui Um gabiru faz uma coisa Fica do lado direito Outro gabiru faz do lado esquerdo Como eu sou de extrema capitalista direita Eu vou ficar de direita, beleza? Eu prefiro a esquerda Tá bom Era pra ter o hino da Rússia agora Pra gente tocar o terror, né, véi? Tá ligado, não? Bora Tô na direita aqui, beleza Ah, eu quero Isso Bota essa merda aqui Me dá a salsa A salsa Dá a linguiça Tá com o Fábio Toma a linguiça aí Obrigado Eu quero Olha o pão O pão tá ali, beleza A farinha tá rodando aqui Eu tô querendo uma mora Amora, amora Amora Pelo amor de Deus Corta essa merda Segundo pão Segundo pão lá do pedido Calma, puta Quem que entrega? Meu irmão, vai lá na casa da peste Alguém vai ter que usar o portal do sentimento Tira esse pão daqui Agora complicou Amora, o chocolate Fritadeira Como é que a gente bota pra fritar? Cadê o ovo, meu irmão? Bota o ovo Me dá o ovo aí, velho Herbert É o Fábio Fábio, você que vai ter que pegar Eu vou ter que lavar os pratos Cara, se a gente der a prender do Fábio A gente tá fudido A gente vai ter que, sei lá, demitir o cara Porque é o que ele faz Ele não sabe nem o que ele tá fazendo Seja bem-vindo, Herbert Obrigado pelo seu subunado Tamo junto, meu gay Obrigado Cara, ele não sabe nem o que ele tá fazendo, velho Tô apresentando o ovo Aí o Fábio entrega E aí volta no portal Vem pra esse outro aqui É, caiu pra cá Ah, entendi, beleza Eu posso reiniciar isso aqui? Ó, Vitor, só lembrando Você tem que colocar o prato na esquerda E eu tenho que colocar o prato na direita Fábio, presta atenção Você já coloca o canhão mirado pra baixo, viu? Calma Ah, não, não, não Precisa não, não, não Coloca o prato na direita Beleza Alguém, o... Puta, alguém vai ter que lavar os pratos O Fábio Não, a função do Fábio é lavar prato Ele sabe isso mais como ninguém Não vai me dar não, caralho Vai me lavar prato Fica tranquilo, peraí Só não lava o prato não, pô Ele só fica de um lado só Show Entendi Quem lava os pratos é eu Tá Então eu fico com a salsicha E o Vitor fica com os ovos Essa combinação ficou muito boa não Mas dá valer Você prefere, você quer ficar com a salsicha? Pelo bem da... Pelo bem da cumprinha Quem vai entregar Irmão, quem tiver do outro lado Você entrega, Fábio Beleza Fábio, já bota o canhão aí Apontado pra baixo Bora, chega Me dá a salsicha aí Bota pra quebrar Me dá o ovo também Me dá o ovo aí É isso aí Bota o ovo aqui, caralho Me dá o ovo, filha da puta Me dá o ovo, criatura Ovo, ovo Outro ovo Me dá o... O que é que tu quer Meu irmão, deixa a porra Deixa essa merda pronta logo Vai se fuder Vai tomando o tempo Arrubado Faço o que tá pedindo Só e pronto Eu sei, meu irmão Mas o ovo vai pedir aquilo ali Eu quero a salsicha Me dá mais uma salsicha Me dá mais uma salsicha Tá com o doço Pão, salsicha Tá, show Beleza, aqui é O Vitor, você tem que ajudar o doce Isso aqui que a gente tá fazendo Eu sei, meu lindo Eu sei, meu amor Aqui, calma Vem pra cá Entra nessa merda aí, vai Vem, entra nessa merda Vem, filha da puta Fábio, você não ganhou, Fábio Entrega essa bosta, né, corno Obrigado por que você vai aqui, meu irmão Vai, joga Troca o bicho Troca o bicho Quem é que troca o bicho? Ignorar o que ele fala e pronto Fazer o nosso Bola lá Fábio Ó, lava o prato aqui Lava o prato aqui Pera aí, esse aqui Show, show Entrega aqui Não, você cagou Foi Calma, calma Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Bora delegar função Bora delegar função Bora delegar função Você tá jogando em você, velho Jogando o delegado, meu irmão Amigo Você que tá jogando O Vitor é muito burro, meu irmão Ele não consegue compreender É jogatinho Cara, na moral, pô Toma mais de um orelhão daquele Mas é ruim Filho de raparega, não escuta Toma no ponto É dinheiro, filha da puta Fábio, você não vai jogar nada Eu gosto de moeda Desculpa, velho Caralho Ladrão Ladrãozinho Seu ladrão Ela é linda, né O homem é linda Kim Jones 1 Shadow Gab Obrigado pelo seu donete Mas o alemão, ele não lê Essas palavras coreanas Uma chuva lá Pro Kim Jones Shadow Gab Obrigado, viado Calma, calma Ó, vamos lá Vamos lá É porque é o seguinte Eu vejo vocês Nas suas inutilidades maravilhosas E eu quero fazer mais Do que eu posso fazer Porque eu tenho uma gameplay Diferenciada Exatamente Não faça O problema é justamente esse Tá, eu vou ser f*** Você quer fazer mais do que você pode Só que você não pode fazer nada Mais do que eu posso Se eu não sou moral, Robert Você não quer fazer nem o básico, desgraçado Você não faz nem o básico Você não faz nem o tanto Tá bom, me perdoe, amor Me dá uma salsicha aí nessa merda Não é salsicha pra você Qual cortado, salsicha Aí Só dois pós, né Pronto, mais um aqui Cara, eu vou falar Vai, me dá aí, me dá Me dá o... Me dá cebola Cebola Tá vendo aí Os caras me perdoem Tu errou o negócio Cara, é tudo muito perto Me dá o tom Açaí, vai Me dá o tom Rapaz, esses legs Fica tranquilo Faltou uma salsicha Eu faço Tudo que for de bola eu faço Viu, Doss Me dá uma mora aí Me dá uma mora aí Amora, amora Amora, pelo amor de Deus Arruma o carro Foi mal, viado Já tem um pra entregar já Já tem um pra entregar lá Já tô dentro Ateira Peraí, peraí, peraí Olha, o Doss que atira Beleza Tá fritando Eu quero... Eu tô querendo... Tá bom Deixa o ovo aí Agora você é você, meu gostoso Toma aí, pau Isso, beleza Show Arthur Souza Boa noite, meu amor Corta o chocolate Corta o chocolate aí Corta o chocolate aí Tem um pra entregar lá Tem um pra entregar lá Obrigado Vai pegar o fórdão ali, Vitor Vai, cara Cadê o prato? Prato Aqui, ó Gameplay, gameplay, gameplay Chocolate Como é que eu me jogo? Peraí, peraí Que é muita informação Fica tranquilo Calma, obrigado Opa, show Olha o prato Look at the plate Show Agora é cebola Beleza Cebola Tranquilo Vai dar tudo certo aqui Vai dar tudo certo aqui Viu O que mais? Eu tô aqui na gameplay Viu Calma Ah, tu sou Segura o pão aí Daqui a pouco eu vejo Mais uma linguiça E pão Show Linguiça Tá E o pão cortado aqui, ó Isso aqui, beleza Tamo bem aqui, né? Tranquilo Vai, Vitor Você adianta aí Eu tô fazendo aqui, ó Deixa do lado aí Isso, deu bom Gameplay, ó Chocolate, chocolate Mete o chocolate aí Mete o chocolate aí Boa Isso aqui é Sincronia, pô Sincronização Show Viu aí, gameplay Boa Opa, que time é esse? Deixa o doce comandamento Deixa o doce comandamento O negócio tá bom aqui Vai, Deus É... Peraí, deixa eu ver Deixa ele na bancada Entrega, entrega Vai, Fábio Vai pra casa da peste, Fábio Vai Fábio, Fábio Já tô Boa, Fábio Cachorro, isso Bicho, bicho Isso, lindo Ó, já tem um chocolate pronto aqui Um chocotome Prato sujo É... Duas línguas Isso aí Botão Vitor Botão amarelo Isso aqui, né? Vai Bota pra quebrar Só cabe um aqui Aí Fica tranquilo, beleza Eu não tô entendendo nada Mas eu tô fazendo as coisas Ah, cebola Prato limpo Cebola cortada aí Tá Cadê, rapaz? Meu Deus Vai perder isso aqui, né, velho? Prato limpo Prato limpo Que que tu quer, Vitor? Fala pra mim Falta a cebola no negócio aqui Vai, 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 vai Joga o bicho Joga o bicho Vai, Fábio Vai pro negócio, Fábio Fábio Vai, Fábio Vai, Fábio Vai, Fábio Vai, vai, vai Vai, vai Vai do seu lado, desgraçado Vai mal, pô Que se não fosse eu aqui nessa peste Porra, o que é que ia ser desse time? Fábio Volta pra lá, Fábio Volta pra lá, Fábio Volta pra lá, Fábio Isso, Fábio Lindo Pega o bicho Joga o bicho Vai, rapaz Entrega essa merda Não, Fábio Corro no, filha da puta Entra lá, volta lá Volta lá Prato sujo Prato sujo Prato sujo Vem, entra Leg do caralho Vai, vai Vai, uma linguista Línguas Estrangeiro Fica tranquilo Rapaz Espera aí Mais uma linguiça E uma cebola E dois points Toma aí Cebola Pão Deu bom, deu bom, deu bom Gameplay tá acontecendo Fábio, 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 Fábio Entregar, Fábio, entregar, Fábio Entra no bagulho Boa, Fábio Show Fica tranquilo Aqui vai dar tudo certo Vou colocar, meu lindo Já tem um de chocolate ali Você tá demorando, meu irmão Tenha calma, meu lindo Calma, meu amor Me atirei, me atirei Joguei Você tá lá na casa da peste agora Vai, vai Fica tranquilo Calma Calma! Maravilha! Eu gosto de uma linguiça! Eu gosto de dinheiro! Os pratos fujos! Fia calma, menino! Desgraça! É muito bonito, mano! Olha! Uma estrela! Uma gameplay data! Fudeu, pô! Porque... Fábio, você, pelo amor de Deus! Meu grande corpo pelo Herbert! Obrigado pelo seu donate maravilhoso! Um abraço pra galera de Pombos Pernambuco! Arthur Souza, obrigado pelo seu sétimo mês! Uma chuva de 2020 pra você! Tamo junto, meu gay! Obrigado, meus cornos! A esquerda funcionou bem melhor do que a direita! Calma! A esquerda é porque foi só no papel! Só dessa vez, né? A esquerda funcionam bem melhor do que a direita! Fala, letra de mapa, qual foi? Tem que te ajudar, velho! Você fica muito sobrecarregado! Não, deixa... É melhor assim, pô! Será que a gente já zerou, velho? Acho que a gente já zerou já! Já zeramos isso aqui, já! Não é possível! É impossível! Não, eu acho que sim! Se for, eu tô feliz pra caralho! Hora da festa! Hora da bagunça! Au, au, au! Que jornada tivemos aqui! E quão longe vocês chegaram! Afinal, juntos vocês enfrentaram o pão, os pão demônios! Encararam os marés tropicais, subiram montanhas e viajaram pelo mundo! Vocês gritaram, riram, berraram e cooperaram até o saboroso triunfo! E, ao fazer isso, trouxeram alegria ao nosso litoral! E é claro! Vocês são os ingredientes mais importantes do reino das cebolas! Au, au! Sem vocês, jamais teríamos chegado em casa! Obrigado! Nossos chefes maravilhosos! Nossos amigos mais queridos! Esta celebração é para vocês! Au, au! Tem toda razão! Baixa de... Baixa de servir só petiscos! Hora da festa! Desfrutem das paisagens, dos sons e dos sabores! Nosso mundo é de vocês! E a diversão nunca foi tão saborosa! Acho que foi, viu? Será? Foi, foi! Acabou! Aê! Gostou, vovô? Caralho, véi! Queê! Desen... Eu vou ter que comprar, né, véi? Não! Você não tem um negócio de graça, corno! Eu esqueci, meu irmão! Me desculpa! Meu Deus do céu, Vito! Mas tem coisa nova, pô! A gente já fez o do Ano Novo Chinês? Teve o do Ano Novo Chinês! Será que a gente fez essa porra? É, sei lá, corno! Calma, pô! Desculpa aí! Perdão! Carnaval em... Mas você não sabe... Olha aqui, ó! The Night of the Hungry Horde! Deixa a gente ver essa porra! Rapaz, esse aí era que a gente tinha que alimentar os boys lá, não era não? Que a gente parou? Aqui tem novo jogo! Os pão nervoso? Aqui não! Ah, vê essa porra aí! É, não tem que carregar! Isso aqui é gameplay, viu? É, tá zero aqui também! Nada disso, Jaci! Aqui tá zerado! Aqui tá zerado, infelizmente! Scooby-Doo mais Michael Jackson aí é foda! Quem? Tranquilidade, Cuco! Meus amigos! Que encontro tão oportuno! Querem então saber como vim parar aqui! O conselho perdoou! E esqueceu todos os delitos que cometi! Ha! Após diversas tentativas nobres que fiz para reverter nosso auxílio! Não, não! Eu entrei escondido pela portinha do cachorro! Au! Au! Não! E você usou a porta da frente! Que cachorro esperto! Mas, vocês, chefes, não vão acreditar no que encontramos! Caos! Furo caos! Ladrão! 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 isso no forno, por assim dizer. E agora? Bem, agora temos uma ordem esfomeada de alimentos vencidos a caminho. Vamos assim, não é óbvio, eis a oportunidade perfeita para provarmos nosso valor. Meus queridos chefes, somente níveis excepcionais de cooperação podem salvar o dia e minha reputação. Se conseguirem derrotar essa horda terrível, o conselho vai ter que nos deixar voltar, e assim vamos estar em casa. Portanto, meus valentes cozinheiros, coloquem seu pé mais corajoso à frente e afiem suas técnicas antes que a horda chegue nos muros do castelo. Calma. Olha o dinheiro, filha da puta. Maravilha. Eu gosto de moedas, eu gosto de dinheiro. Ladrão, ladrãozinho, seu ladrão. Calma. Michael Jackson, como é que você tá? Tá vendo? Não, vá pra casa do caralho, viu, Nilton? Obrigado pelo seu um dólar. Obrigado pelo seu dente maravilhoso. Estiva lá pro nosso companheiro Nilton Júnior. Obrigado, Nilton. Obrigado, Gui. Tamo junto, velho. Chuva lá pro Nilton, por favor. Ó, é até que pouco ponto, né? É, vai subestimando aí a fase. Vamos ver. Guilhotina e sopa. Batata? Que porra é isso aqui? É, mano, é só fazer sopa, pô. Quem é que nunca fez uma sopa na vida? Puta que pariu. Pô, tem batata, né, velho? Sai. Dócio, dá calma. Pera aí. Ah, batata, cebola. Ué, como que? Uma guilhotina, boba da peste, hein? Tem algum botão pra apertar ou é tempo? Tem um botão verde ali do outro lado, deixa eu ver. Ah, velho. Acho que ela vai caindo sozinha. É o quê? É, ela cai sozinha. Ó, vamos deixar os bagulho, vamos deixar os bagulho preto. Filha da puta! Maravilha. Eu gosto de moedas. Por quê? Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão! Dois tem que ficar em cima. Mano... Por que dois patatas ali, velho? Tá bem louco para o parado. Ó, dois tem que ficar em cima só colocando as coisas no... Que viagem! Já pensou uma chuva de 2020 pro nosso grande companheiro O'Brien? Obrigado pelo seu danante maravilhoso. E outro coloca as coisas na parada. Obrigado, gay. A tarefa mais fácil fica pro Vitor e pro Fábio. Obrigado, gay. Eles ficam lá em cima, gente linda aqui com os pratos embaixo. Ó, o Fábio aperta o botão. Ela aperta o botão. É, Proudson! Se botar duas coisas pra ele fazer, ele se enrola. Isso! Ela mata a meia pra todo que quer fazer, não tem pra nenhuma. Isso aí é verdade. Brigadeira, pô. Breno Alanda, obrigado pelo segundo mês. Ó, quem fica em cima tem que dar a count e apertar o botão. Obrigado pelo segundo mês, chubi, viado. Tamo junto. Caraca, ele montou duas batatas ali, velho. Cara, ó, o tempo não tá rolando ainda. O tempo não tá rolando ainda. É mesmo, é? Dá pra fazer um monte de prato. Joga no lixo ali. Dá pra gente pegar dinheiro, filha da puta! Aí, Gabi. Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão! Quem tá em cima... Quem tá em cima, dá a calda no botão. O papo e você é o cu. Fala pra apertar o botão. Não! Quem tá aí embaixo... Brigado, viu, Breno. Brigado pelo segundo mês. Brigado, Nilton, pelo segundo mês. Brigado, Nilton, pelo seu do Nilton. Eu sou o Valerar pra dupla, por favor. Tamo junto, meus gays. Fala, Goçã. Joga os itens pra quem tá em cima. Já complicou pros caras, já. Tá. Não, ó. Meu botão tá aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Aperta o botão aí, Fábio. Eu vou tacando as coisas do... Ó. Aperta aí de novo aí, vai. Esse negócio é duro aí, né? Esse não corta, né? Essa é bem problemática aí, ó. Ah, agora foi. Cortou ali, ó. É porque ele não corta ali, não, pro outro lado. Calma, ó. Como não? Girotino é poder? No outro prato, porno. Bicho! Aperta o botão aí, aperta o botão. Oxi! É mesmo, é? Pera aí, aperta agora. É que eu acho que já tiver cortado... Agora só eu e você, meu gostoso! Isso! Entendi! Ah! CKW! Seja bem-vindo! Obrigado pelo seu subunal do meu gay! Pera aí, eu fico em cima. Obrigado, CKW. Dá boas batatas aí. Obrigado, Conte. Seja bem-vindo! Esse... Esse lequezinho, cara. Exclamação... Ticket pra participar do sorteio, gays. Ó, a gente já pode fazer vários pratos aqui. Já tá feito aqui, ó. Deixa eu ver qual que é o primeiro. Esse aqui é o primeiro. Deixa aqui. Cadê? Tem que adivinhar o próximo, né? Caralho, estamos roubando mesmo. Vamos cortar uma parte de coisa aqui. Vamos cortar um monte de coisa já. Com exemplo, vamos burlar o sistema. Corta essa merda aqui. Estamos roubando. Fábio. Vai ser muito de boa pro Fábio, né, velho? Cara, o trabalho dele é só apertar um botão. É muito informação, pô. Eu tô cortando seis coisas ao mesmo tempo. É, né? Ai, que fuder, viado. Eita, pô. Obrigado, Maria. Show de bola aqui, eu resolvo. Aqui eu me encaixo. Tá lagadinho, meu. Obrigado, Maria. É, é o Victor. Vai. Show de bola. Pronto. Então, bora. Bora entregar. Vai. Vai dar muito ruim, velho. Então, bora. Foi o primeiro. Entrega o segundo. Cebola. Vai. Batata. Cadê a batata? Cadê o nabo? Cadê a cenoura? Cadê a cenoura? Oh, 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 oh. Vai, bota a cenoura. Vai, vai. Vai, bota a cenoura. Vai, vai. Me dá os bagulhinhos. Esse tá feio. Esse aqui já pode entregar, não posso? Beleza, tranquilo. Vai, vai. Entrega mais coisa. Me entrega mais coisa. Monta o prato. Cebola. Eu vou precisar de... Cara, eu não acredito que o Fabio vai ficar ali apertando no pão. Me entrega coisa. Vai queimar aqui. Tem que lavar os pratos, Fabio. Eu quero uma batata, viu, meu amor? A pia tá do seu lado aí. A pia tá do seu lado aí. A pia tá do seu lado aí. Vai queimar aqui. É, né? Vai, me dá mais coisa aí. Me dá mais coisa. Faltam duas coisas. Peraí, calma, calma. Deixa eu fazer a matemática do negócio aqui. Me dá outra batata aí. Me dá outra batata aí. Corta a batata, filha da puta. Mas me dá a cebola pra gente economizar o tempo. Vai. Cebola, cebola. Batata, deixa essa... Cadê a peste da batata, filha da puta? Eu quero a batata. Corta a peste da batata. Aperta o botão, águia do caralho. O Vitor consegue complicar tudo, né, mano? Caralho, é só ele apertar que só falta um início. Doeu, filha da puta. Mas tem que me entregar tudo, porra. Peste de cebola, vai te fuder, meu irmão. Tu e tua família. Caralho, calma aí. Tranquilo, pô. Só pra gente fazer uma gameplay aqui. Que isso? O que precisa aí embaixo? Eu esqueci de colocar no fogo. Parece que ele não ia fazer nunca. Apera, o negócio é espanar o dossi ali, ó. Aí ele sai. Espera, porra. Eu não consigo andar. Demorou pra caralho, aí o cara não vai dar gojeto agora. É? Eu acho que é. Esse aqui tá quase feito, ó. Nossa, não consigo andar, véi. Sai. O cara vai ficar nervoso aí por causa do pedido dele. Entrega o prato, cor! Ah, puta! Ninguém cortou nada, né, véi? Eu não sei o que é pra cortar, véi. Corta a batata. Presta atenção na peste do jogo. Corta a batata. Caralho, Vitor. Rapaz, o Fábio é um inútil. É só apertar o botão e ele não aperta. Ô, Fábio, vamos conversar aqui, véi. Não dá pra você ficar só aí no botão, não, viu? Cara, ele faz isso e muito mal, pô. Puta que pariu. Ficava ridículo. Só faço combinado, véi. Só faço combinado e eu só aperto e não gosto de pé. Ele só faz isso e muito mal, pô. Me dá um nabo aí. Bora, amor. Rapaz, uma fase fácil dessa e ninguém faz nada. O Vitor eu ignoro completamente. Vai mais nabo aí. Boa. Vai, 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 vai. Eu tô vendo a função é pra tá botão. Aperta. Não, pera, pera. Ah, tá bom. Vai queimar. É claro, né? É claro que vai queimar. É claro que vai queimar. Tô precisando de um... Mano, vocês só tão me dando cenoura. Cara, me dá uma batata aí, pô. Vai, Gabiú. Corta essa porra, meu irmão. Pô, pega essas merda aí. Me dá uma cebole aí, vai. A gente perdeu. Pegou o prato errado. A gente perdeu. Corta. Eu quero um cenoura, cenoura. Não, cebola. Isso, tá aqui. Não, rapaz, velho. Vamos fazer essa fase de novo que eu não aceito isso não, velho. Não, não. Tá bom, tá bom, pô. Tá bom, tá bom. Eu quero só sair... Não, pelo amor de Deus, pô. Acabou. Uma estrela. Não, meu irmão, foda-se, velho. Cara, olha a águia. Olha o que esse filha da puta faz, pô. Ele faz um serviço só e mal feito, pô. É só apertar um botão. Nem a hora de apertar um botão, os filha da puta sábios. Pelo amor de Deus, Fábio. Caralho. Uma estrela nesse nível é uma vergonha. Não, velho. Não dá não, hein, Vitor. Reiniciei aí, na moral. Uma estrela nesse nível é uma vergonha. Peraí que eu consegui no monitor. Cara, só foi... Ah, pô, só... Nenhuma. Só perfeito. Presta atenção, velho. Só pra saber mesmo. Mas vamos delegar mais função aí pro Fábio, velho. Acho que ele é mais capaz do que... O problema foi a galera de baixo não me passar ingredientes em cima, velho. Ficou pedindo batata só que eu não manda. Ah, então eu vou dar pra me spamar de ingredientes. É só o que ele pedir, cara. É só o que ele pedir. Só isso. Parraí sobrecarrega ele, Fábio. Ele tem que pedir botão dele. Sobrecarrega, eu estou jogando bagaceira pra caralho pro cara fazer. Então você faz assim, ó. Você olha qual é o próximo pedido e joga pra mim lá em cima. Parraí, eu preciso do Vitor. Esse é o problema. Eu tiro o Vitor, rapaz. Eu tiro o Vitor, rapaz. Eu tiro o Vitor. Eu vou montar um prato, velho. Reclama do Fábio. Como é doce de montar um prato se eu entregar tudo? Com o couro, filha da puta, maconheira do caralho. Os caras foram embora. Não sei se você viu. É claro, não tinha ingrediente. Como é que os caras vão receber? Vamos na porra da fase, corno. Vamos fazer de novo? Meu Deus do céu. Não, Vitor. Vamos de novo. De novo. Eu me nego a fazer uma só nessa daí. Ó, vocês de baixo, olham qual ingrediente precisa e joga pra mim. Vamos lá.